Antes de mostrar o vídeo, antes de começar, deixa eu mostrar aqui o meu servidor no Discord Games e Strange Games, aqui ó, no meio de texto, Rodrigo 52 YouTube Server Se você quiser entrar aí, o link tá aí na descrição, tá? Se você quiser entrar aqui e me dar uma sugestão de jogo, qualquer coisa Até conversar mesmo, você pode entrar aqui Então, bora pro vídeo Galera, aqui é o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu estou aqui no Tower Simulator É, acho que é isso mesmo É... vamos ver, eu estou aqui Simulador aqui Tijolos Marelos Do Yele Deep Orange Seja Abrão Pasta de dente Do Yele Apply Ah, Color Pick Bricks Eu não posso Pronto É só apertar aqui, né? Você constrói, constrói, constrói e constrói Nossa, estou subindo na torre mesmo, velho Que isso Faz um tijolo por segundo Ah, ele constrói, ó Sozinho 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 Fundo tinha o catálogo É o catálogo de bovis Que torre é mais alta Que torre é mais alta Me subindo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Estamos construindo a torre Aê Mais um tijolo por segundo Deixa eu subir aqui Obrigado Não, está construindo sozinho, velho A própria torre é a escada aqui Está ficando apelão agora, hein? Eu só não estou vendo Onde que é Minha quantidade de tijolo aqui 150 Sobe Torre Mano Meu amigo Olha o Davizinho aí, ó Salve No vídeo de Fire Briefing Simulator Achamos o Davi frito Agora tem um Davi Com cabelo de bacon Nossa Deve existir milhões de Davi no Roblox Porque não é possível Nossa, velho Construindo muito rápido já Torre O Bob, o construtor Entendeu? Eu sou o Bob, o construtor Só que não Tô clicando Tô clicando Tô clicando Várias vezes É só É só Tô clicando deconstruindo muito rápido Tô clicando É só Tô clicando Tô clicando Tô clicando Tô clicando Tô gravando Você que está gostando dos vídeos Se inscreva no meu canal Porque eu tô Sendo um miranha aqui Sendo um miranha aqui Por vocês Câmera Consegui quebrar minha câmera Parabéns Eu sou um miranha Confia Confia Tô dizendo pra confiar Aqui Pronto Esse é o nível A gente sobe prédio Escalando ele É assim Tô falando subir de construir Não subir lá pro topo Tão umas torres de outras pessoas Aqui Uau Porcaria mano Minha câmera aqui Não tá deixando Virar a câmera Eu tô Tô clicando Não tá conseguindo Aqui ó Botando toque Pra mover Gente Tô ruim Mano Não Pera aí Só espera aí Espera Pera aí Pera aí Pera aí E vamos And up Vai Espero que Não bugue Foi Então Eu tenho que Sabe Clicar de uma vez Entendeu Mover Porque senão Buga Você lembra Do que Aconteceu Lá Na Minha fábrica De chocolate Se você ainda Não assistiu Esse vídeo Assista Vou ter que ser Ninja Aqui Pra ficar Rápido Esqueci Que não pode Clicar Duas vezes Assim Não Já Já Comprei Negócio Já Foi Pro 15 6 Beleza Fera Pronto Agora Vou clicar Mais ainda Vamos ver As alturas O que é isso Meu amigo Dá nem pra ver O topo Da torre Dos caras Beleza Vamos vai 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 meu tio eu fui pro 500 já eu voltei pra onde eu tava questão de tijolos vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo na outra igreja a minha deus tá bugando o bug o bug o bug o bug o bug vamo lá 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 v Aqui no cantinho foi Vamos ergar a torre Mais rápido possível Mas olha Olha o negócio que está ali na esquerda Tem um negócio preto Lá no topo Eu estou na microolinha Ali No negócio verde Lá 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 Agora vocês estão ouvindo eu clicando Vou fazer mais silêncios Que aí eu posso até fazer mais rápido Solta uma explosão de tijolo Nossa O próximo upgrade é 1139 Por que está acontecendo isso aqui? Ué Será que eu tenho que chegar aqui do ladinho? Eu acho que é só aqui que eu consigo subir Eu consigo subir Por aqui só Mas é mais do que o suficiente Se eu quiser fazer uma série desse jogo Eu vou ter que fazer a saga inteira Em um horário só Entendeu? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Juan Lucas Eu estou chegando O cara tem Game Pass imóvel Ele tem o Game Pass Safado Agora só de sacanagem Eu vou subir a torre maior que a dele Entendeu? Ele sumiu Ele sumiu Só sobrou Esses dois caras Não Sobrou mais gente Porque eu não estava vendo Tirando esses outros caras Aqui Eu sou maior que todo mundo Tem uma árvore ali No meio da torre Não sei por que Ah Eu esqueci o que é lá atrás Ui É aqui que sobe Meu Deus Eu não preciso nem clicar Mais Tem um airdrop 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 Significa armas Entendeu? Em inglês Mentira Airdrop é TV pequena Ferramenta de martelo Destrua Móveis Você está marretando a sua cabeça Coloque o móvel É isso Vamos lá Está relativamente mais Está de sacanagem Quero botar Minha TV Aqui Coloque o móvel Aqui TV pequena TV pequena Quem vai ver a TV Assim Assistindo TV E é com eu Assistindo TV Que eu termino esse vídeo Espero que vocês tenham gostado E falou